Música Não sabe quem vai machucar? Tamo chegando no estaleiro gente! Hoje vai dar bom, fica com a gente pessoal! Deixa eu falar, deixa eu desligar até o som aqui Você que é inscrito, você que não é inscrito ainda no canal gente Tá assistindo, já tem o costume de assistir a gente Mas ainda não se inscreveu, porque o Youtube tá recomendando a gente pra você Então você assiste quando aparece Amigos, deixa eu te falar uma coisa Por favor, se inscreva no canal Porque senão eu não vou mais parar de cantar nesse canal Vamos trabalhar gente! Pessoal, capivara gente Capivara pessoal, vamos ver se a gente consegue filmar Deixa eu ligar o farol de mira e elas ali, ó Tá vendo ali? Ah, vê lá se eu não vou descer lá hein Esse bicho ataca ou não? Eles falam que ataca ou não ataca? Uh, uh! Ó aqui também tem Uh, tá puro capivara! Ah, se a gente tivesse com a minha lanterna aqui Não ia fazer um vídeo da hora Vamos gente, estamos chegando no estaleiro aí, ó Vamos chegar Que hoje vai dar bom! Precisou construir ou reformar? JB Construções e Reformas Solicite seu orçamento via WhatsApp Ô, seu Luiz Tá pegando? Não Não? Ih, ai, ai Aí pessoal, chegamos aqui Seu Luiz já matou uma Acabei de chegar Ui, que tamanho Ah, seu Luiz boquerada Ui, aí, rapaz Pessoal, eu tô achando Que a dona Mélia trouxe uma marma pra mim aí, hein Eu trouxe pra ela botar Ih, vamos lá pegar Cupim, frango Cupim, frango e salada de vagem Vamos nessa, né, gente? Esse passador enrosca tudo nessa vez Caralho O Gugu Liberato? Morreu, morreu Morreu do quê? Caiu em casa, botei na cabeça Olha aí, Bruno Nossa, que coisa linda Esse Ele não sabe pescar, botei Ixi, tá filmando, vou pôr na internet e ele vai vir Não, não, não Se liga, eu vou passar dor aqui, ó Rapaz, dona Mélia, quando tem que morrer Não tem jeito Quando tem que morrer, você cai e morre Ih, ai, ai Eu falei que eu ia dar uma lavada no seu Luiz Eu cheguei, ele já tá pegando Mas que luz que eles estão usando? Ah, só dá uma Aquela ali, ó Ah, eu chutei ela Só ela, né? Bom Saiu de novo? Saiu sim, hein? Pessoal, eu vim direto do trabalho Vamos ver o que que tem nessa marmita aqui Que a dona Mélia preparou pra nós, hein? Pera aí Tá bom? Ih, eu vou comer ainda Será que eu vou perder a hora boa? Será que eu vou perder a hora boa? Pessoal, eu peguei uma marmita, ó A quentinha que a dona Mélia trouxe pra gente Vamos ver o que que tem de bom nessa marmitona aqui, hein? Vamos ver aqui, hein? Hummm Hummm Cupimzinho, velho Não, esse é frango É a marmita do seu Luiz Ah, a marmita do seu Luiz, rapaz Que beleza, hein? Vamos ver aqui Olha, rapaz Que capricho, gente Hummm Aqui sim Aqui é frango Aqui é cupimzinho, ó Hummm Até engolir, rapaz Vamos trabalhar aqui, gente Depois não é volta Trabalhando lá no estaleiro Cadê esse Luiz? É boa essa? Tá movendo? Não viu? A dona Mélia pegou uma gebra, gente Num peixe Filmar daqui pra cá Olha a vara do seu Luiz pro pau Nossa, vamos ver, seu Luiz? É que você pisou aí Eu não reirei na vara, não É, não Olha ele Nossa, entrou um mosquito na boca Olha o anzolzinho matador, hein, gente Olha aí, rapaz Vamos ver, seu Luiz? Mostra ali pra nós Vamos ver De lado, de lado Rapaz do céu Quem que pegou essa? Dona Mélia Dona Mélia, a matadeira Pessoal, peguei um antilapinho aqui, hein? Tá filmando? Tá filmando Olha só Olha a cepa de antilapinho que eu peguei Hã? Você não tá vendo os vídeos? Eu põe no YouTube Não, tá vendo? Eu põe no YouTube Ah, no celular, cara É Olha aí, cara Que bonito, velho Feche de bola, meu senhor Luiz Boa? Na minhoca? Você ou não, bichinho? Minhoca Aí, gente Ah, bichinho Eu não quero saber Não Tilapão, hein, senhora Viu, dona Mélia? Sepa Quebra a vara Mas não perde o peixe Olha, gente Quebrou a vara Da dona Mélia Ai, ai, ai Tá aí o peixe O peixe tá aí Não escapou não Tá aí, tá aí, tá aí O peixe tá aí Vai, seu Luiz Vai que é tua Ai, ai, ai Tudo desse trabalho Quebrou a vara Da dona Mélia É peixe pequeno Quebrou a vassoura, hein, dona Mélia Deixa que depois eu vou arrumar ela Pra senhora, dona Mélia Vou reforçar a ponta dela Pra não quebrar mais Pessoal, tamo indo embora aqui, ó Seu Luiz vai puxar os peixes aí Vamos ver Caramba Caramba Olha, rapaz Nossa, seu Luiz Você vai jogar no balde? Eu vou jogar no balde Que balde? Que balde vai pegar? Vamos ver aqui Tô filmando aqui, gente Vai Vai Seu Luiz vai atacar no balde aí Vamos ver se tem peixe aí, seu Luiz Nossa, meu Que taluma aí, ó É que eu peguei Olha o tamanho dela Olha aqui, do mesmo Essa que eu peguei É caprichada, hein Meu Deus do céu Que tilapona Aí, gente Agora isso aí tá vazio Vai ficar aí que eu vou trabalhar Eu vou pescar até umas 3 horas aí Vai encher de novo Tenta encher de novo Que hora que é agora, dona Mélia? 11 horas? Agora já é? Não sei 10 e meia 10 e meia O Luiz, dona Mélia, tá indo embora E eu vou pescar até as 3 horas Vamos ver se não enche de novo isso aí Olha aí que bardada, rapaz Tem que pregar essa tomada Falou, seu Luiz Falou, dona Mélia Boa viagem Tchau Vou tentar encher Eu vou trabalhar um pouquinho mais, gente Vamos ver o que que vira aí Vai cair dos peixes, Luiz Né? Olha o peixe Olha o peixe, gente Olha o peixe Olha o peixinho na outra late aí, ó Vou brigar mesmo Vou pegar vocês aqui Rapaz, pensa num flash forte, moço Tá louco Rapaz, que tamanho de tilapia, hein? Pô, que coisa vai embora, hein? Cadê meu brigador de peixe aqui, garoto? Aqui, ó Aí, gente Peixão, hein? Peixe bom É pra só, hein? Beleza, vamos pra mais Que tá dando bom, gente Olha a gataiada aí A gataiada tá que tá Pegou, gente Pegou e é boa, hein? Olha, ó Vou tirar ela pra vocês verem aqui, hein, pessoal Aí, gente, ó Aí, o peixe Peixinho pequeno Já dá um frito, hein? Olha lá Olha o peixe Olha o peixe, olha o peixe, gente Olha o peixe bom Filapinha, hein, gente? Ó Outra light Envergou mesmo De acordo Um garoto Deixa pra cima aqui Olha, pessoal Cantinho da boca, hein? Belezinha, hein? Bicho Tá na ceba Opa Filapinha Mais um Olha o peixe Pessoal, olha o que Opa Olha que gozado, gente Essa tilápia aqui é de uma outra raça O pessoal chama de nilótica De É do nilo É randale Essa aqui é a tal da randale Aí A tilapinha randale Compridinha já Sai um filé já Vou trabalhar mais um aqui Vou nem pegar com o passador, gente Se cair Escapar, se tapou A tilapinha já melhora, hein? Hum Um fritinho melhor, hein, gente? Já sai um filézinho aqui, hein? Olha onde pegou aí, ó O biquinho da bicha mesmo, hein, gente? Peixe bem fisgado Não escapa, não Vai Pai, só pegou um bicho grande aqui, gente Pai, ó A briga que tá aprontando aí, ó O que será que é, hein? Nossa Tá parecendo um peixe grande, né? Nossa Toma, linda, gente Toma profissão que nem louco Nossa Aí, gente Do céu Tá parecendo um peixe grande, hein, gente? Não sei como atilapia, pegar até no passador Não atilapia essa pessoa Nossa senhora Olha aqui É o troféu, hein? É o troféu Não quer se entregar, não, hein? Entrou Entrou no passador, gente Epa É o troféu, gente Rapaz, que coisa linda, moço Vou pegar até no Boga Gripe aqui Que essa merece, hein? Uh, rapaz Olha, pessoal Coisa linda Vamos arrumar vocês aqui Hã? Olha, gente Isso aqui é tilapia de 1,4 kg 1,5 kg, viu? Olha que coisa linda, gente Rapaz Muito obrigado, meu Deus Eu queria um troféu desse Pedir pra Deus E aqui tá Onde pegou um zol ali, gente? Dá pra ver aí, ó Só no biquinho Já escapou Tá vendo aí? Já escapou Coisa linda, gente Queria mandar essa tilapia Que eu ofereci pra todos vocês Que acompanham o nosso canal Muito obrigado, gente Esse sacrifício agora É 12h10 da manhã De sacrifício todo por vocês, viu? O que vocês estão fazendo dar certo o canal Vocês estão assistindo a gente Compartilhando Eu tô muito feliz Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado de coração Aí, ó Uh É o troféu Tem mais aí? Tem mais Tem mais Vamos trabalhar que tem mais Ó, peixe Ó, peixe Escapou Essa era boa, hein, gente Essa era boa também Ó, peixe Ó, peixe Ó, peixe Nossa, tilapia é boa, pessoal Mais uma, hein? Mais uma, hein? Mais uma boa, gente Não, não, não Meia vida Meia boa Aí, pessoal Ó Peixe Peixinho bom Pegou no biquinho, ó Lá De ladinho Tá dando bom, gente Vamos trabalhar Tá dando bom Ó, peixe Gente Ó, peixe Coisa linda, hein? Ó, como é que verga A bichinha, ó A tilapia é boa, viu, pessoal? Não parece Mas a tilapia é boa Mas eu pego até que Passa a dor, viu? Ela não brigou Aí, gente Não é aquele monstro, não Mas tá gorda Pesou na vara Porque tá gorda Coisa linda Maravilha, hein? Troféu, hein, pessoal? Vamos pôr aqui no Boga Grip É mais fácil Trabalhar o bicho aqui, viu? Fisgou bem fisgado Fisgou bem fisgado Vocês querem saber? Pronto Saiu o anzol Saiu o anzol Certinho Isso aí, gente Tá aí o bicho, ó Peixe bom Peixe bom Entrou, hein, gente? Entrou aqui, pessoal Entrou aqui, pessoal Na ultralight, ó Enquanto eu tava arrumando Essa daqui Entrou essa aqui, ó Rapaz, olha que Bodoca essa vara, gente O tamanho da bicha, moço Peixe bom Vamos pegar o passador de novo, gente Outra tilapone Briga mesmo Tomar linha, gente Tá tomando linha Tomar linha com força Aí, pessoal Tá no passador Coisa linda, hein? Tá dando bom, gente Aí, ó Passadorzinho aqui Ó a mão na rola Olha aqui Sepa, gente Coisa linda Passador aqui, gente Ó que capricho Esse passador Esse é do bom, hein? Foi um presente Do amigo Dudu do Galo Alô, Dudu Um abraço pra você Alô, Dona Célia Muito obrigado Pelo presente, hein? Dudu do Galo, gente Pra quem não conhece Eu já falei num vídeo Aqui uma vez É o maior pescador Que essa repesa já viu Ele me deu algumas dicas Aqui sobre carpa cabeçuda Sobre tilapone e tudo mais Valeu, Dudu Alô, Dona Célia Tudo de bom, ó Coisa linda Peixe bom Vamos nessa Que tá dando bom Ó o peixe, ó o peixe Ó o peixe, ó o peixe Coisa linda, rapaz Deixa eu, ó Ó Como é que enverga, gente Nossa senhora É outro peixão É outra brancona, pessoal Ó De lapiuda É peixe grande Eu vou tentar puxar pela linha Olha aqui, pessoal Dá uma olhada nisso Coisa linda mesmo Metei o bogar nele Aqui, ó Ó onde pegou, gente Tá vendo aí? Rapaz que pescaria boa, hein Coisa fina, gente Peguei o alicate aqui de novo Aí, fiz a retirada do Donzol Vou mostrar mais uma vez Pra vocês aí Peixe bom, hein, gente Peixe de filé mesmo Ó Ó o rabão dela aí Quebra tudo Coisa linda, gente Muito bacana, meu Vou mostrar pra vocês, pessoal Como é que eu faço Pra iscar minhoca No último vídeo O pessoal perguntou Como é que você isca minhoca? Deixa eu guardar aqui Eu já mostro pra vocês Bom Vamos lá Ultralight é bacana, né Pra enrolar também Que essa linha fina É o que abre Tá aqui, gente Depois eu vou fazer Um vídeo Diferenciado Pra vocês verem Como que eu montei Essa Ultralight aqui Tá bom? Vou ensinar vocês montando Essa Ultralight aqui Eu peguei, pessoal Lá na Aruanã Pet Pesca Em Catanduva Na Rua Alto A Aragá é 560 Um abraço, Cássio Tamo junto, meu amigo É... Pegar a minhoca, gente Potinho de minhoca aqui Vamos escolher a minhoquinha E é aquele que eu te falei Minhoca tem que ser caprichada, hein A minhoquinha fininha O peixe não vem, ó Daqui pra cima Então, gente, ó Pega o anzol Eu passo uma Um centímetro pra barra da cabeça Dou outra passada No meio E dou outra passada Lá perto do rabo Tá vendo, ó Olha lá Como é que ela fica na água Fica desse jeito na água aqui, ó Qual a verdade? Tilep não reside, gente Peixe nenhum Encostar pra cu E vai pegar pra cu Como já pegou Que vocês viram aí Vamos nessa que tá dando bão Pessoal Acordamos agora Agora, 5 horas da manhã Já vamos separar os peixes aqui, gente E pra gente ir embora, né Pra gente trabalhar Beleza? Pescamos até as 3 horas da manhã Vamos ver a peixada, pessoal? Vamos ver se deu bom Ou se não deu? Vamos nessa Deixa eu pegar aqui Onde eu vou pôr Onde eu vou pôr? 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 Aí, gente Deu bom Amigos Muito obrigado Por ter acompanhado a gente Até agora Deus abençoe E até a próxima Oi, pessoal O Zé O Zé O Zé Tudo bom? Ó, tenho tal dúvida tal Como é que eu faço pra ir aí? O Zé vai te dar mais informações, gente Pra assim como eu pego as grandes tilápias Bons peixes, bons peças, bons peixes, carpas, pacu, você também ir lá brincar, se divertir lá no estaleiro Porque o lugar realmente é muito bonito Beleza, gente? Tá aqui, ó O número do WhatsApp do Zé Vai lá bater um papo com ele Que o Zé é gente boa É gente nossa E aí E aí E aí E aí E aí E aí